Música Glórias a Deus, cumprimento toda a amada igreja com a paz do Senhor Amém! Cumprimento toda a amada igreja com a paz do Senhor Amém! Igreja, hoje é uma festa Aniversário da igreja Louvadeus pela vida do pastor Elias E da pastora Priscila Que lindos obreiros da casa Cheguei aqui, todo uvo a igreja Só que eu fui presenteado hoje, né? Fui presenteado E fiquei muito feliz de receber esta camisa Que eu vi esta camisa também Da igreja Pentecostal El Shaddai Amém, igreja? Já para vossas bíblias no livro aí De Jeremias capítulo 33 Em nome do Senhor Jesus Cristo Que festa maravilhosa Igreja, isso aqui vai estar tomado em pastor Elias Pastora Priscila O povo está chegando aí Deus está enviando, meu Deus Está chegando o povo Isso aqui vai ficar apertado Para a glória de Deus Jeremias capítulo 33 Três Três Quem achou, diga glória Quem não achou, diga glória Mesmo assim Porque toda honra e toda glória É dada a Ele Diz assim a palavra do Senhor Clama a mim e responde-te Coisas Grandes e firmes Que não Saiba Diga glórias a Deus Pode aplaudir em nome de Jesus Por glória Amada igreja Estamos numa festa E nessa festa também Nós temos que Abrir o nosso coração Nós temos que rasgar o nosso coração E clamar o Senhor De todo o nosso coração De toda a nossa alma Porque é uma alegria imensa De estar numa grande festa Evangelista Fernando Pastora Priscila Pastor Antônio Que festa maravilhosa Que o próprio Deus Concedeu a cada um de nós Alá basuri canta Alá mandai Então é motivo Não é motivo De você ficar de boca fechada Aleluia Neste momento Você rasga o teu coração Começa a glorificar o Senhor Pede ao Senhor De todo o seu coração Porque tudo aquilo Que você necessita E precisa Deus vai suprir Nesta noite Porque esta noite Não vai ser Uma simplesmente noite Um simplesmente culto Mas o que o Senhor Tem para te dar É muito grande Alá basuri andalá mandai Clama a mim Respondete eia Conte as grandes e firmes Que não saiba Amada igreja Aquilo que você Aleluia Aleluia Que você tem pedido Ao Senhor Aquilo que você ainda Não pediu Deus vai se cumprir Na tua vida Só espera as promessas Só espera Porque Deus está abrindo as portas Escarcarando Está abrindo as portas Para derramar bênçãos e bênçãos Na vida De cada um dos irmãos Nesta noite Nesta grande festa Em nome do Senhor Jesus Pode aplaudir Em nome do Senhor Jesus Pastora Obrigado por aqui A oportunidade A glória